Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos em vida Parabéns pra você, nessa data querida Felicidade, muitos anos em vida É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora A gente fica extremamente honrado de receber Esse esporte de jogador, de ter tido essa parceria com o Santos A cidade de Santos é uma cidade que a gente já tem um carinho enorme O GRAC hoje recebe toda a Baixada Santista Todos os pacientes são encaminhados pra cá Mas é uma cidade que acolhe a gente muito bem A gente já fez eventos lá E agora estar na Vila Belmiro, estar com o time de Santos Foi uma coisa que só encheu a gente de orgulho A gente se sente muito honrado de poder ser uma instituição Que possa ter essa possibilidade de aparecer assim É muito lindo, né? Estar regalando uma sonrisa às crianças e aos meninos que estão padecendo aqui uma enfermidade e nada É lindo convivir esse momento porque a gente lhe dá felicidade, lhe dá uma sonrisa e eles têm uma admiração por os jogadores Assim que, nada, sempre é lindo poder compartilhar isso e poder dar uma mão no que necessitam para esta criança E ter uma sonrisa em um momento, em um problema tão delicado que tem para poder recuperar-se É algo que dá um alimento para sair adelante e, bueno, nós tratar de transmitir uma sonrisa e um abraço que sempre se necessita É uma sensação muito boa, né? Eu, particularmente, não conhecia Nunca tinha vindo a um centro desse Achei muito bacana A gente realmente dá uma olhada às pequenas coisas, né? A gente realmente vê que muitas vezes a gente é egoísta por pouca coisa A gente está irritado por pouca coisa É que realmente quem deveria estar um pouco chateado são essas crianças que estão passando essa dificuldade Mas, mesmo assim, a gente vê a alegria delas Então, é uma experiência muito boa, muito bacana A gente veio aqui tentando trazer um pouquinho de alegria Mas, quem sabe, muito feliz é a gente Fiquei feliz, né? De poder estar participando, né? A gente vê tanta dificuldade Ainda vez, a gente ainda reclama da vida, né? De poder vir aqui, a gente sair daqui feliz, né? De poder ajudar essas pessoas Então, acho que para mim é muito gratificante Eu queria dizer que para a gente é importante porque isso ajuda a colocar o assunto do câncer em ênfase, né? Em discussão Então, hoje ainda não pode ser uma doença tratada como tabu Porque o câncer sendo falado Ele é uma doença diagnosticada precocemente E as chances de cura são muito maiores Então, é super importante para a gente Além de ajudar a nossa instituição Obviamente, com toda essa repercussão E atrair mais doações, mais doadores Porque a gente é uma instituição que vive de grande parte de doação Então, toda comunidade, toda família Santista Faz parte desse hospital, faz parte disso E está no nosso coração junto com todo mundo Então, a gente está muito feliz A pessoa pode entrar no nosso site E aí tem todas as opções que ela pode contribuir Hoje, a forma que é mais relevante para a gente, mais importante É uma contribuição em dinheiro Então, a maioria das pessoas hoje contribuem com um valor pequenininho Cerca de 30 reais por mês Não dá nem um real por dia E isso faz toda a diferença para ajudar a salvar vidas no nosso hospital Ah, é? Você já deu? Não dá a dizer aí Tá brincadeira, velho Tem que filmar aquela ali, ó Tem que filmar aquela ali, ó Tem que filmar aquela ali, ó E aí, ó Aí sim Sabe o quê? Fala aí, vai Essa não, essa não Eles também transformaram a vida dos pacientes que hoje vieram aqui Então, toda e qualquer quebra na rotina do tratamento Deixa as crianças... é uma... é uma injeção de adrenalina para eles Então, eles ficam muito felizes em receber pessoas, em receber visitas Então, foi muito legal A gente está bastante emocionado com isso Fala onde que você joga, se você treina Desde os quatro anos Desde os quatro anos E agora você está em que escolinha? No... no Pierinho No Pierinho, né? É, desde os... ele tem seis Seis? Caramba E joga de atacante ou de zagueiro? Ninguém joga de zagueiro não, Gustavo A gente não precisa ganhar dinheiro, fala Mas ninguém joga de zagueiro, fala só... Atacante, fazer gol Atacante? É, eu jogo de quase tudo Quase tudo Não, aí foi menos zagueiro É, menos goleiro Menos goleiro É, mesmo goleiro não dá, né? Tá tomando um monte de bolada, né? Tá feliz que a gente vê? Legal, né? É E aí a gente vai marcar pra você lá O Santos vai assistir o jogo Olha!